Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre planetas e 5 dimensões. Então eu vou estar falando pra vocês quais são os formatos do planeta, quais são os formatos do nosso planeta. Só que ele é muito complicado. Então assim, eu não estou pedindo pra ninguém ver esse vídeo, mas se você quiser ver e comentar sobre ele eu vou ficar bastante feliz, só que eu vou saber se você não viu os 5 vídeos que eu vou estar linkando aqui do lado. É essencial que vocês cliquem em cada um deles, vejam cada um deles antes de entender esse daqui. Eu sei que é bastante informação, bastante tempo, vão vendo um por um, o que seja, mas vejam todos eles, por favor, se pretendem entender esse daqui. De qualquer maneira, eu vou resumir um pouquinho cada um deles. No 91, eu vou falar sobre as fases da Lua, Vênus e Mercúrio. Os únicos 3 astros estariam debaixo do Sol e, portanto, eles teriam suas fases. Neles eu explico porque eu creio que ambos sejam esferas e vai estar a explicação lá. No vídeo de hoje eu vou explicar também uma briga que tem tendo aí do que seria os ácidos lá em cima, planos ou esféricos. Eu pretendo responder isso no aquisito de 5 dimensões. Mas por enquanto, vamos resumindo. 94, planetas planos Júpiter. Neles eu vou falar também porque eu acredito que o Júpiter seja uma esfera composta de camadas. No vídeo 96, eu vou falar sobre Ying Yang e a geometria do infinito. Mais especificamente sobre o Tórus e o vetor equilíbrio, que eu vou falar lá no final do vídeo. 98, planetas planos Marte, porque eu também acredito que seja uma esfera composta de camadas planas. 131, a Lua é esférica ou plana? Eu acho que é isso que eu vou tocar nesse vídeo novamente. Então, primeiro a se observar, assim como a imagem que a gente viu anterior da Lua, é uma obra de arte. Assim como é cada uma dessas apresentadas pela NASA como a foto oficial da Terra ou dos planetas. Se você ainda acredita nelas, vamos comparar Mercúrio, que é a primeira aqui, e Plutão. Primeiro Mercúrio. Essa é a foto que nós conseguimos tirar com astrofotografia. Então, se você tiver um telescópio e uma câmera, o máximo que você consegue enxergar de Mercúrio é essa cor. O branco, assim como é Vênus, assim como a grande maioria das coisas que você consegue observar lá em cima, é preto e branco. O mais interessante é que se você ainda acreditar na NASA, é Plutão. Primeiro ele foi visto como uma luz, como você tem aqui na esquerda. E segundo, essa é a imagem que a NASA disse que tirou de Plutão. Só que vamos analisar ela, se você ainda confia nela como sendo uma foto. Vamos desenhar aqui um olhinho e um focinho. Então desenhamos um olho e um focinho no planeta oficial, quer dizer, ex-planeta agora, Plutão. Por que ex-planeta? Porque um dia eles estavam olhando aquela luz, que eles diziam ser Plutão, e ela sumiu sem mais nem menos. E eles deixaram de dizer que Plutão é um planeta agora. Simplesmente assim. Então além de desenhar esse olho e nariz em Plutão, a gente pinta mais um pouquinho e vocês vão ver que tem a cara de Plutão em Plutão. Eles sempre tiram onda da população, eles estão pouco se importando, se vocês vão acreditar nele ou não. Eles sabem que eles controlam todas as mídias, todos os livros e tudo. Então na cara dura eles desenham Plutão em Plutão e falam pra você que é uma foto do planeta. E 99,9% da população vai ficar acreditando sem mais nem menos. Então se você acha que é coincidência Plutão, ter um Plutão desenhado na face dele, eu não acho que é coincidência. Eu acho que é uma atiração de onda na sua cara. E se você continuar acreditando na NASA, eu sinto muito por você. Então vamos falar novamente aqui. Como vocês viram naqueles vídeos, eu tenho um motivo porque eu acredito que a Lua seja uma esfera e eu explico lá. Porém, ela pode ser observada como esfera? Não! Não podemos dizer se ela é plana ou esférica só olhando pra ela. Só que, porque eu acredito que é uma esfera, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui temos a forma geométrica do Tóro. Ela vai ser representada por muitas figuras, como você viu naquele vídeo do Wing Yang. Inclusive a maçã, o coração, a sua coluna vertebral. Ela é sempre uma esfera perfeita. Eu acredito que todos os astros lá em cima e o nosso sejam a geometria espelhada nela. O que seria a geometria espelhada nela? É o vetor equilíbrio. Então todas essas linhas que vocês veem aqui, cada uma delas, não importa qual, tanto verde, amarela, ou azul, ou branca, todas elas vão ter um vetor equilíbrio entre si. Em termos leigos, o que significa sobre essa fórmula? Que cada pedacinho que vocês veem, vai ter um pedaço do outro lado, exatamente, equilibrando. Então aqui vocês veem um traço amarelo, do outro lado tem um traço amarelo. Vocês veem um círculo azul aqui, do outro lado também vai ter essa linha branca, do outro lado tem uma linha branca. Então todos eles tendem ao centro, onde é o equilíbrio perfeito. Por um acaso, essa é a única forma geométrica em que isso é possível. Então o vetor equilíbrio, gerando o toros, que seria aquilo que nós vimos, é a única forma geométrica possível de se ter vetores equilibrados. Parece complicado demais. Eu tenho uma série aqui chamada Nassim Haramem, que ele vai debater sobre ela durante horas e horas. Mas enfim, o que eu quero que vocês reparem é que todas essas formas geométricas, elas geram um evento horizonte, que nós podemos verificar aqui no centro. Eu pessoalmente acredito que a nossa Terra tenha esse formato, e assim como qualquer astro que nós vemos lá em cima, também tem esse formato. Então o evento horizonte seria a Terra plana. Aquilo que nós vemos em cima seria a magnetosfera. Embaixo você tem também uma magnetosfera. Então olhando de longe, a Terra plana, ela parece uma esfera. Só que no centro dela tem os mares, as terras e toda a vida que nós temos. E lá em cima seria o domo. Esse seria o formato dela então. Só que vamos discutir um pouco mais aqui o porquê há tanta debate sobre o que tem lá em cima, quais as formas geométricas daquilo. Então durante muitos milênios acreditou-se que tudo lá em cima era plano. E por que acreditavam que era plano? Assim como vocês viram naquele vídeo do Júpiter, eu acredito que seja uma esfera justamente por aqueles motivos. Porém, observando a olho nu, isso é impossível. E eu vou explicar agora o porquê. Então primeiro temos zero dimensões, um pontinho. Então ele não tem nem largura, nem altura, nem profundidade. Ele é apenas um ponto. Aí temos a primeira dimensão, que é largura. Então um objeto o quê? Um objeto 1, ele é constituído de vários pontinhos, tá certo? Quando criamos uma segunda dimensão, adicionamos altura. Então ela vai ter duas dimensões. Uma para um lado, uma para o outro. E agora nós temos um quadrado, um 2D, né? Então ele vai ter altura e largura. Esse é um objeto 2D. Então um objeto 2D, ele vai ser composto por 1D, certo? Agora vamos criar um objeto 3D, no qual todos nós nos encaixamos e todos os objetos que nós olhamos são. Então nós adicionamos camadas de altura e largura. E nós vamos ter agora a noção de profundidade. Como nós somos seres 3D, tudo o que nós observamos é 2D. Vou falar um pouco mais disso pra frente. Mas então o que seria a quarta dimensão? Seria esse cubo no tempo e espaço. Então é difícil conceber o que seria essa quarta dimensão. Então é o tempo. Nós como humanos não conseguimos compreender nem sequer a nossa dimensão acima, nem conseguimos raciocinar se o que nós vemos é 3D ou 2D, por nós sermos 3D. Então imagina que um objeto seja 4D, uma pessoa que seja 4D. Ela vai conseguir enxergar profundidade, porque ela não importa onde ela está no tempo, ela vai conseguir enxergar a profundidade. Olha, é muito complicado, mas vamos entender aqui de uma maneira simples. Imagina que você tem esse cilindro, com duas luzes imprimindo nele. Quando você olha de frente, o cilindro, que é 3D, a imagem que ele vai ter na parede vai ser de um círculo. Só que esse mesmo cilindro, quando a luz insere do outro lado, na parede vamos ter um quadrado. Então tanto o quadrado é verdadeiro, tanto quanto o círculo é verdadeiro. Só que a verdade é que nós temos um cilindro. Então a lua poderia ser um cilindro, poderia ser um círculo, poderia ser até uma outra forma geométrica que nós não imaginamos. Eu acredito que seja uma esfera por tudo aquilo que eu falei quase agora e naqueles vídeos. E agora eu vou falar sobre o que seria a quinta dimensão então. Einstein uma vez disse, há pelo menos 5 dimensões. E o que ele queria dizer com isso? Eu vejo um padrão, mas minha imaginação não pode conceber o criador desse padrão. Eu consigo olhar o relógio, mas eu não consigo visionar o que faz o relógio. Então o que ele queria dizer com isso? Eu não consigo visionar o tempo, que é a quarta dimensão. A mente humana é incapaz de conceber quatro dimensões. Então como é que ela pode conceber a Deus? A quem? Milhares de anos e milhares de dimensões são como uma. Então quando ele falou, há pelo menos 5 dimensões. O que é esse ser que enxerga tudo que é 4D? Nada mais, nada menos que Deus. Deus é a quinta dimensão. Ele criou as quatro dimensões, que é todo o universo, a Terra, o tempo, o espaço. Nós estamos inseridos nesse ambiente. Então nós somos seres 3D, inseridos no ambiente 4D. E como nós somos 3D, nós não percebemos dimensões superiores, nem a nossa própria. E a gente só enxerga 2D. Nós nunca conseguimos enxergar profundidade. E é por isso que essa discussão de que se a Lua é uma Terra ou uma esfera, só vai acabar até que alguém vá lá e verifique. Esse vídeo é bastante complicado, não sei se você entendeu nada do que eu falei dele. Espero que você tenha pelo menos clicado nos links e tentado. Até a próxima. Tchau, tchau.